Lista de espera 7.1 O candidato que não for pré-selecionado na primeira chamada ainda tem chance. Sim, o processo seletivo do Prouni do segundo semestre de 2019 terá uma única etapa de inscrição, com duas chamadas sucessivas. Assim, o candidato que não for pré-selecionado na primeira chamada terá chance na segunda chamada. Ao final das duas chamadas, o candidato poderá, ainda, manifestar interesse em participar da lista de espera. Quem será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas eventualmente não ocupadas? A lista de espera do Prouni estará à disposição das instituições com a classificação dos estudantes por curso e turno, segundo as notas obtidas no Enem de 2018. 7.2 O que o candidato deve fazer para participar da lista de espera do Prouni? Para participar da lista de espera, o candidato deve obrigatoriamente confirmar, na página do Prouni, no prazo especificado no cronograma, o interesse na bolsa. A lista de espera do Prouni será única para cada curso e turno de cada local de oferta. Independentemente da opção original dos candidatos pela concorrência vagas destinadas à implementação de políticas afirmativas ou à ampla concorrência. O interesse em participar da lista de espera deve ser manifestado pelo candidato de 15 e 16 de julho, de 2019, na página do Prouni. Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à primeira opção, o candidato. Não pré-selecionado na segunda opção de curso, reprovado por não formação de turma. Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à segunda opção, o candidato. Pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma. A relação dos candidatos participantes da lista de espera estará disponível para consulta pelas instituições no dia 18 de julho, de 2019. Todos os candidatos participantes da lista de espera terão que comparecer, entre os dias 19 a 22 de julho, de 2019. As respectivas instituições para apresentar a documentação para a comprovação das informações prestadas na inscrição. Nodelhão Edgraçalig 0800-616161 Nodelhão Edgraçalig 0800-616161 Nodelhão Edgraçalig 0800-616161 Nodelhão Edgraça Liga 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 0800-6161 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 Nodelhão Edgraça Liga 0800-6161